Olá pessoal! Hoje eu tenho uma história incrível para compartilhar com vocês. Vamos voltar no tempo, mais especificamente para a Primeira Guerra Mundial, na França, em 1917. Imaginem só, uma menina sentada perto do equipamento de um soldado. Ela está segurando uma boneca, como se fosse sua melhor amiga. Ah, como eu adoro brincar com minhas bonecas! Mas essa não é uma situação qualquer. A guerra está acontecendo ao redor dela, e o soldado está ali, lutando bravamente pelo seu país. É uma época difícil e perigosa. A menina olha para o soldado com admiração. Ela sabe que ele é um herói, alguém corajoso que está enfrentando grandes desafios. E mesmo assim, ele encontra tempo para sorrir para ela e acenar. A boneca da menina representa algo muito importante, a inocência perdida. Enquanto a guerra continua do lado de fora, ela tenta se agarrar à sua infância e à felicidade que sua boneca lhe traz. Essa imagem é poderosa porque mostra como a guerra afeta todos, até mesmo as crianças. Ela nos lembra que a guerra não é apenas sobre os soldados lutando nos campos de batalha, mas também sobre as pessoas comuns que são impactadas por ela. Essa menina corajosa nos ensina uma lição valiosa, mesmo em tempos difíceis, devemos encontrar momentos de alegria e esperança. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece sombrio, podemos encontrar força em coisas simples, como uma boneca. Então, pessoal, vamos lembrar dessa história e do exemplo dessa menina. Vamos valorizar a paz e a felicidade em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos desafios. E, acima de tudo, vamos lembrar que a inocência e a esperança podem nos ajudar a superar qualquer coisa. Espero que tenham gostado dessa história inspiradora. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, não se esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais. Até a próxima, valeu, fui!